E aí gamers, PJ Hunter aqui, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje é um vídeo muito especial, é um vídeo de agradecimento ao Mini Kaiser Gas, é, ele é um youtuber lá da Espanha e me ajudou muito pra mim conseguir ser um beta aqui no Mini Football, isso mesmo galera. Então eu resolvi fazer um vídeo de agradecimento ao Mini Kaiser Gas, né, pra agradecer a ele por ele ter me ajudado a me tornar um beta nesse jogo. Então galera, vão lá no canal dele, se inscrevam e curtem lá o conteúdo dele que é muito bom, ele faz bastante conteúdo de Mini Football, dá uma força aí que o cara já tá quase chegando a 10k de inscritos. Logo, logo ele vai chegar, então dá uma ajuda lá galera, conto com vocês e mais uma vez, muitas graças, Mini Kaiser Gas. Então galera, essa é a nova atualização que venho, né, aí para os betas e agora eu sou um beta, isso mesmo. Então, agora existem clãs, isso mesmo, foi incorporado clãs no Mini Football, você pode participar de um clube, ali está, né, vamos ver aqui, é, o clube, esse é o clube do Team Mini Kaiser Gas, que eu já estou fazendo parte, tá, eu pedi pra ele me aceitar ali, ele me aceitou. Então aqui no clube, cara, você pode trocar as suas cartinhas, isso mesmo, ó, a galera vai pedindo cartinha, ó, alguém pediu o Pelé, eu pedi o Ronaldo Fenômeno e já consegui, né, Alguém me deu aqui, ó, ele precisava do Spider, né, e aí eu falei que eu só tinha do Mr. Zero, né, mas mesmo assim ele me deu uma cartinha do Fenômeno, que eu precisava para evoluir o Fenômeno. Então assim que eu conseguir uma carta do goleiro Spider, até vou escrever aqui para ele, né, assim que eu conseguir uma carta do Spider, eu vou doar a carta para ele. Muitas graças, ele, acredito que ele é espanhol também, né, então eu vou escrever, vou tentar escrever em espanhol aqui. Muitas graças, amigo, assim que obter uma carta de Spider em espanhol, acho que é Spider mesmo, né, de Spider, é, a da, a, a darei a usted, acho que é isso, né, se tiver alguém aí que fala espanhol, por favor, não briga comigo, tá, eu não sei falar espanhol, a usted, eu acho que é isso, gente, mas acho que vai dar para entender, né, então obrigado aí, é, é, ao player que me deu a carta do Fenômeno, assim que eu conseguir uma carta do Spider, eu vou fazer a doação para ele. E olha só, isso é muito legal, galera, essa parte do clube é insana, insana mesmo, tem missões ali, ó, no challenge, eu vou colocar para vocês verem agora, e nessas, tem missões do clube, você ganha gemas, você ganha moedas, olha só, já ganhamos um monte, um monte de coisa já no clube, então vão lá, é, peçam para você se associar no clube do Mini Kaiser Gas, né, ele é o MKG, Team MKG, para a gente ficar top 1 global com esse clube, galera, olha só, já tem 15 players, 15 players, lembrando que só está aberto para quem é beta, por enquanto, tá, então por enquanto só está aberto para quem é beta, logo vai vir atualização para todo mundo, e eu sou beta agora, graças ao Mini Kaiser Gas, graças, graças amigo. Então bora lá fazer uma playzinha. Então pessoal, eu estou usando o uniforme do Grêmio, aqui do Brasil, né, para quem não sabe, eu sou gremista, e eu estou usando o uniforme que eu fiz do Grêmio. Vamos lá para uma partida na Cyber Football Stadium, que está valendo 50 mil moedas, esse estádio ficou lindo demais, lindo demais, né. Comenta aí, você curtiu esse novo estádio? Eu achei lindo demais esse estádio, já vem um player bem mais forte que eu, e estou vendo que essa partida vai ser dureza. Aí está, essa é a minha formação, né, eu só uso essa formação, é que é o mais... Eita, olha só os jogadores dele, cara, tudo full. E essa formação é que eu mais me adaptei, né. Para quem não sabe, tem vídeos aqui no canal, eu estou explicando sobre essa formação, que ela é letal, essa formação é letal. Aí está o meu uniforme do Grêmio, é muito lindo, né. Foi o mais parecido que eu consegui fazer, né, com o uniforme do Grêmio aqui do Brasil. E bora lá então para a nossa partida. Então pessoal, vou pedir mais uma vez, tá, para quem puder se inscrever lá no canal. Eita, já levei um gol, hein. Eita, já começamos um mau negócio aqui. Já começamos muito mal, o player é muito forte, esse time desse player. Mas como eu estava falando, quem puder se inscrever lá no canal do Mini Kaiser Gas, dá uma força lá, galera. Ele é um youtuber muito bacana, me atendeu, tá. Eu falei com ele pelo Instagram, tá bom. E ele tem oito mil inscritos, né. Deve receber muitas mensagens. E ele acabou respondendo a minha mensagem, né. Eu pedi ajuda para conseguir ser beta e ele me ajudou muito, né. Graças a ele eu consegui ser beta. Agora eu sou beta nesse jogo. Então, realmente me ajudou muito. É uma pessoa de muito bom coração, tá. Então, muito obrigado. Thank you. Graças, Mini Kaiser Gas. Então, bora lá. Vamos tentar empatar essa partida aqui, né. Quer dizer, vamos tentar virar, né. Que a gente já conseguiu empatar, né. Eu estou usando o Griezmann agora, né. Que é o Prince. No lugar do Modric, né. No meio campo. Para baixar o overall do meu time um pouco. E o Prince, que é o Griezmann. Ele corre mais do que o Modric. E tem menos overall. Então, eu achei melhor colocar ele no meio. Tá bom, galera. Para quem não sabe, eu uso no meio campo os meus dois volantes ali. Aí, ó. Vamos tentar fazer o gol. Boa, Panther. Eusébio. Eusébio é mortal ali na frente, né. Aí a comemoração do Mazembe. É, eu uso essa comemoração. Para alfinetar os colorados. Para alfinetar o time do Internacional que perdeu no Mundial. Para o time do Mazembe. Fazendo o glorioso Mazembe Day. Um salve aí para todos os colorados, né. Isso ficou para a história. E já vamos iniciar aqui o segundo tempo. E bora lá. Vamos tentar ampliar esse placar, né. Esse time é muito forte. Bora. Eita. Não estou conseguindo entrar na zaga, né. Fazer a minha jogada lateral. Que é o que eu costumo fazer. Está bem fechada a zaga desse adversário. Muito forte esse adversário, hein. É, esse é o uniforme que eu mais uso, tá pessoal. E aí, Maradona. Gol. Dios Maradona. Também. Maradona não perdoa, né. El Dios Maradona. Fuzilou. E aí, abrimos 3x1 de vantagem no placar. Boa. Então. Eita. Olha, foguetasso do Messi. E o goleiro defendeu. Então, esse é o uniforme que eu mais uso, tá. Porque eu sou o gremista. Então, é o uniforme que eu mais uso, né. Mas eu faço muitos uniformes, tá. Para quem me acompanha aqui. Eu faço. Eu tento colocar os kits. Não os kits completos, né. Mas eu tento fazer os kits dos clubes. Os kits. Algum kit criativo também, né. Eita. Levei o gol do camarada. E aí, o cara já está chegando perto, hein. Mas eu faço alguns kits muito legais aqui. Aqui no mini futebol, tá bom. Tem vários vídeos aí. Dá uma olhada aí na playlist. Você vai gostar. Aí, bora lá, Messi. Quase. Quase, 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 quase. Vamos tentar. Vamos tentar controlar esse jogo. Está difícil de entrar na zaga. Está bem difícil de entrar na zaga desse player. Boa. Boa, Prince. Boa, Griezmann. Bora, se desloca. Ah, toquei errado. Toquei errado. Toquei errado. A zaga já tirou. E vitória no sufoco. No sufoco. Mas vitória. Olha que lindo esse estádio. Vitória. 3x2. Vencemos a partida valendo 50 mil moedas. Aí, o Benjamin com 677 de overall. Um overall um pouco mais alto que o meu, né? Mas um time muito forte o desse player. Aí, cada vez que você jogar, você ganha pontos para o seu clube. Aí, esse clube vai no ranking, né? A gente vai aumentando no ranking. Eu vou colocar outra camisa aqui, que é uma que eu uso bastante para representar o Grêmio, né? Para representar o Grêmio aqui do Brasil. Que é o uniforme, a camisa do Uruguai. Lembrando agora, né? Que o Luizito Soares, El Pistoleiro, joga aqui no Grêmio, né? A maior contratação da história do Grêmio. Então, vou colocar uma meia um pouquinho mais branca. Aqui, aí está o meu kit do Grêmio. O meu kit do El Pistoleiro, Luizito Soares. Isso aí, galera. Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui no nosso clube. Lembrando, mais uma vez, quem puder, entra no clube Team MKG. Aqui, o clube do Mini Kaiser Gas. Quem puder, vai lá e entra no clube para a gente ser top global, galera. Vai ser insano. Vai ser muito legal. Vai ser demais. Beleza? Alguém está pedindo o Samba King aqui. Eu vou ver se eu tenho ali o Samba King sobrando. E eu vou fazer... Já fiz várias doações aqui, tá? Já fiz várias doações. É sempre importante. Quer ver? Olha ali, ó. Ali, ó. Fiz doação ali do Lannister. E fiz uma doação, se eu não me engano, do Messi também. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. O nosso vídeo de agradecimento. Vou deixar na tela, mais uma vez, o canal do Mini Kaiser Gas. Quem puder, vai lá. Se inscreve no canal dele. Dá uma força. Vamos lá, galera. Vamos subir as inscrições aí. E quem puder, se inscreve no meu canal, né, galera? Dá essa força aí. Beleza? Curte aí, galera. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Dá essa força pra gente. Tamo junto. Valeu. Fui! Fui!